Salve, salve galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês as minhas lentilhas que eu comprei para dar com meus peixes e também pra servir de abrigo pra eles, pra proteção do sol. Então vamos ver se chegou certinho. Eu comprei pelo Mercado Livre, né? Demorou um dia e meio pra chegar aqui em casa, não era full, então eu fiquei bem preocupado, né? De chegar aqui estragado e mesmo assim chegou rápido, né? Agora eu vou abrir aqui pra ver se chegou certinho. Eu confesso a vocês que eu vi aqui que a caixa tá bem quente, parece que a caixa tava no sol. Não sei se vai chegar certinho. Eu até fiquei com medo na hora de comprar porque, cara, planta, né? Embalada, sei lá se daria certo. Lá eles falam que tem que ser no máximo sete dias a entrega, que a hora que você vai comprar você tem que olhar. Eu olhei lá, deu na sexta-feira e eu comprei na quarta. Então aí é tranquilo, vamos ver aqui como é que chegou. Olha, é um plastiquinho dentro de um plastiquinho. Vamos abrir aqui. Nossa, mas tá quente. Acho que eu vou colocar a faca, né? Abre. Cara, os peixinhos vão gostar disso. Só que eu acho que eu não vou botar tudo lá direto pra eles não engolir. Olha só, cara, muito bacana. E veio tudo verdinho, certinho. Oito, mas tá quente. Tá bem quente, mas tá bem verdinho. Eu vou botar lá no recipiente lá que eu quero botar. Pra não colocar direto na água lá com os peixes, porque vai que os peixes pegam e comem ela. Já estou aqui fora. Eu vou colocar nesse recipiente aqui. Vou deixar ela recuperar bastante. E aí depois eu vou jogar lá na caixa d'água com os peixes. Porque se eu jogar só esse tantinho aqui, pode acontecer de eles comer tudo e eu ficar sem nenhum. Ó, deixa eu dar uma dica pra vocês. Quando chegar assim, né, no saquinho, vocês batem com o dedo assim, ó. Ó. Pra ela ir subindo. Pra ficar tudo lá em cima, tá vendo? Eu tava vendo, eu falei, caraca, isso aqui dá certinho. Você vai batendo, ó. Porque senão você não vai ter espaço pra abrir o saco. Tem umas que vem quebradinha, mas a maioria vem certinha. Porque a raiz, aí você bate o dedo assim, ó. E ela sobe, ó. Ó. Subindo. E é bom fazer isso, que aí você pega e passa a faca com a tesourinha aqui, ó. Aí você não pega elas pra abrir o saco. Então eu vou botar aqui. Opa. Só que aí a gente não pode deixar o saco tombar, né. Se não, volta tudo lá pra baixo. Deixa eu encostar aqui no canto, que eu vou abrir esse saquinho. Já fiz um furinho embaixo. Agora eu vou abrir aqui e vamos ver elas saindo do plastiquinho. Muito cuidado, porque é bem sensível. Vamos lá. Confesso pra vocês que é um pouquinho difícil tirar do plástico, mas tá indo. Soprar elas pra lá. Aí tá saindo. Só tem que ter paciência, cara. Paciência, porque... É uma coisinha assim... Muito, muito delicada. É que depois vai virar uma praga. Disse eu sei. Mas vamos lá. Ó, ela tá saindo. Veio umas que veio mais escurinha que outras. Aí eu já não sei se é porque... Essas clarinhas mais novas. Não sei. Vamos ver. Com o decorrer do tempo eu vou falando pra vocês. Depois, mês que vem eu vou comprar outro tipo de plantinha também. Depois eu vou fazer vídeo. Porque eu gostei, cara. Eu gostei dessas plantinhas aqui. Só que elas tinham que ficar amontoadas lá. Tinha que ter um negócio pra amontoar elas pra eu arrancando aqui. Aqui elas são difíceis de tirar. Vamos ver. Vou botar o saco embaixo. A gente vai tirando com o dedo. Eu vou acelerar um pouco o vídeo. Pro vídeo não ficar longo. E aí Bom, galera. Acabei de tirar todas aqui. Olha só como elas são bonitinhas. Todas intactas, ó. Com a raizinha embaixo. Veio algumas baratinhas. Que eu vi, tipo, bem pequenininha, ó. Não sei se isso aí é praga, se não é. Isso aí veio junto no saquinho. Não é daqui de casa, não. Nunca vi essas baratinhas aí. Parece uma baratinha. Não vou julgar que é uma baratinha. Agora lá no saquinho teve alguns que eu não consegui tirar. Que foi da pontinha do nó. Algumas eu joguei aqui na caixa. Olha lá. Ainda tem uns risquinhos. Alguns Os peixinhos comeu. Alguns são só folhas. Tem alguns com raiz, ó. Isso aqui mesmo, ó. Olha lá. Tá com raiz. Vamos ver o que vai acontecer se elas vão sobreviver aí com os peixes. Porque os peixes estão comendo. Né? Eu ainda tenho só essas três carpas. Tô com o projeto aí de botar umas 40, 60 tilápias aqui. Pra criação aí. Pra consumo e pra vender também. Né? Tô começando esse projeto. Vamos ver se vai dar certo. Aí aqui eu botei essas mangueirinhas. Eu fechei ela. Deixei ela com ar dentro. Pra não acontecer das lentilhas entrar aqui no ladrão. E também botei a mesma coisa lá quando a água sair da bomba, né? Eu desliguei a bomba lá pra gravar o vídeo aqui pra vocês. E aí a água tá baixando um pouco, né? Aqui as lentilhas vão passar. Mas quando ela estiver ligada vai ficar certinho no nível assim. Aí as lentilhas não vão entrar aqui nesse 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 redondinho que eu fiz. Minhas carpas são bem boazinhas, cara. Ó. Eu boto o dedo aqui, ó. Elas vêm na minha mão. Vamos ver. É que eu já alimentei elas, mas toda vez que eu que eu vou alimentar eu ponho a mão aqui e elas vêm aqui na minha mão. Aí, ó. Aí elas vêm. Ó. Hã? Acho que elas estão tímidas porque eu tô gravando o vídeo. Meu anelzinho já estourou ali. Eu tenho que fazer ele de novo. Nada não. Vem, bichinhas. Vocês estão com vergonha da câmera, né? Acho que elas estão com vergonha. É, galera. Essas bichinhas eu tô com vergonha da câmera. Amanhã eu gravo um vídeo pra vocês alimentando elas. de manhã. Que aí não vai ter jeito, né? Primeiro café. Pro primeiro café da manhã elas vão ficar com fome. Não vai ter jeito e elas vão aparecer aqui no vídeo. Beleza? Bom, galera. Então o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, dê um like que ajuda muito o canal. E é isso aí, galera. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.